E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar para vocês aí como foi feita a ponte Rio Niterói. A história é bem bacana, vocês vão se surpreender. Essa é a dica do Tartaruga aí de hoje. Espero que vocês gostem. Um abraço do Tartaruga. A ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio Niterói, é uma ponte que atravessa a Bahia de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Ela conecta os municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Seu nome é em homenagem a Arthur da Costa e Silva, presidente durante a ditadura militar brasileira que deu a ordem para a construção da estrutura. A estrutura liga a ponta do Caju no Rio de Janeiro à Avenida do Contorno em Niterói. Antes do funcionamento da ponte, era necessário percorrer cerca de 120 quilômetros em estradas ou optar pelo uso de balsas. A escolha do traçado diz respeito ao menor impacto no tráfego marítimo, o custo total menor que outras opções e a ligação aos subúrbios cariocas. O seu projeto foi idealizado por Mário Andreasa, então ministro dos transportes. A obra demorou pouco menos de seis anos para ser concluída e foi entregue no dia 4 de março de 1974, sendo considerada, na época, a segunda maior ponte do mundo, perdendo apenas para a ponte do lago Ponte Artrai, nos Estados Unidos. Atualmente, é a segunda ponte mais extensa da América Latina e a maior do Hemisfério Sul em concreto protendido. A estrutura recebe mais de 150 mil passageiros por dia, segundo informações da concessionária Coponte, em dias de fluxos normais. Também é conhecido como o maior voo em linha reta do mundo e o maior conjunto de estruturas protendidas da América. O conceito de seu projeto remonta a 1875, visando a ligação entre os dois centros urbanos vizinhos, separados pela Baía de Guanabara ou por uma viagem terrestre de mais de 100 quilômetros, que passava pelo município de Magé. À época havia sido concebida a construção de uma ponte, posteriormente, de um túnel. Entretanto, somente no século XX, em 1963, foi criado um grupo de trabalho para estudar um projeto para a construção de uma via rodoviária. Em 29 de dezembro de 1965, uma comissão executiva foi formada para cuidar do projeto definitivo de construção de uma ponte. O presidente Costa e Silva assinou o decreto em 23 de agosto de 1968, autorizando o projeto de construção da ponte, idealizado pelo ministro dos Transportes, Mário Andreasa, sob a gestão de quem a ponte foi iniciada e concluída. O projeto da ponte Rio-Niterói foi preparado por um consórcio de duas empresas. A firma Noronha Engenharia, sediada no Rio de Janeiro, preparou o projeto dos acessos no Rio de Janeiro e Miterói, assim como a ponte de concreto sobre o mar. A firma Howard, Needlis, Taman Endi Bergendor, dos Estados Unidos, projetou o trecho dos vãos principais em estrutura de aço, incluindo as fundações e os pilares. Os engenheiros responsáveis pelo projeto da ponte de concreto foram Antônio Alves de Noronha Filho e Benjamim Hernani Dias e o engenheiro responsável pela ponte de aço foi o americano James Graham. A apresentação oficial do projeto da ponte Rio-Niterói aconteceu no dia 14 de novembro de 1968 na Escola de Engenharia da Universidade Católica de Petrópolis, o CP. Na cerimônia estavam presentes o presidente Costa e Silva, o ministro Mário Andreasa, o engenheiro Eliseu Rezende, diretor do DNR e o grão chanceler e reitor da UCP, Dom José Fernandes Veloso. A obra teve início, simbolicamente, em 9 de novembro de 1968, com a presença da rainha do Reino Unido, Elizabeth II e de sua Alteza Real, o príncipe Felipe, duque de Edimburgo, ao lado do ministro Mário Andreasa. As obras tiveram início realmente em janeiro de 1969. O canteiro principal da ponte Rio de Niterói do consórcio construtor Guanabara se localizava na ilha do Fundão, pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Havia, também, canteiros secundários em Niterói. As firmas executoras da superestrutura em aço foram Dorman e Long, Cleveland Bridge e Montreal Engenharia. O banco responsável por parte do financiamento da obra foi NM Hotel de Udissons. A estrutura foi toda fabricada na Inglaterra em módulos, que chegaram ao Brasil por transporte marítimo. A fabricação final da ponte de aço, com os elementos pré-soldados da Inglaterra, foi feita na ilha do Caju, na Baia de Guanabara. A montagem das vigas de aço também foi feita pelas mesmas firmas fabricantes da estrutura. Em 1971, o contrato de licitação para a construção da obra foi rescindido devido atraso nas obras, e a construção passou a ser feita por um novo consórcio das construtoras Camargo Correia, Mendes Júnior e construtor Arrabelo designado consórcio construtor Guanabara, sendo concluído três anos depois. A ditadura militar brasileira registrou 33 mortes durante o processo de construção da ponte, embora algumas estimavas cheguem a cerca de 400 óbitos, sendo que alguns dos corpos teriam supostamente sido sepultados no concreto dos pilares, visto que não havia tempo para resgates. A ligação rodoviária foi entregue em 4 de março de 1974. Em 1º de junho de 1995, foi feita uma concorrência para a concessão da administração da ponte para a iniciativa privada, que foi vencida pelo consórcio Ponte S.A., empresa do grupo CCR. Foi a primeira grande estrutura rodoviária concedida para o setor privado no país. Em 18 de março de 2015, a ponte foi leiloada mais uma vez. A empresa Ecoponte, cujo controle acionário é da Eco Rodovias, ganhou a concessão de 30 anos. Já a partir de maio daquele ano, entre essas obras, que serão iniciadas em 2016, estão o mergulhão da Praça Renascença, a ligação da ponte com a linha vermelha e a construção da Avenida Portuária. Com extensão total de 13,29 quilômetros, dos quais 8,83 quilômetros são sobre a água, e 72 metros de altura em seu ponto mais alto, e com um vão central de 300 metros. Atualmente é considerada a maior ponte em concreto protendido do Hemisfério Sul e o maior vão livre em reta contínua construído no mundo. No ano em que foi concluída, era a segunda maior ponte do mundo, perdendo apenas para Calzeva e do Lago Pontiartrai nos Estados Unidos. A importância da ponte Rio-Niterói na região metropolitana do Rio de Janeiro tomou tais proporções, que é comum que seus habitantes se refiram à obra como a ponte, tal é a importância da via. Segundo a concessionária Ponte S.A., em fluxos normais, o movimento médio atinge 150 mil veículos por dia. Em 2009, foi realizada a repintura das faixas, estreitando o AIS, quando a ponte passou de 3 para 4 faixas de rolamento em cada sentido. Porém, tal obra é considerada apenas um paliativo, visto que a capacidade de tráfego da ponte Rio-Niterói encontra-se à beira do esgotamento, havendo congestionamentos em grande parte do dia. O tráfego da Rio-Niterói tem um acréscimo considerável em vésperas e finais de feriados prolongados, uma vez que ela é o caminho para ir da cidade do Rio de Janeiro para as rodovias que dão acesso às praias da região dos Lagos, região turística do estado do Rio de Janeiro. Faz parte da BR-101 e está sob a circunscrição da 2ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, P-R-E-F-E. Pode ser dividida em superestruturas, tabuleiro e pistas de rolamento, meso-estrutura, travessas e pilares, e infraestrutura, fundações e blocos de coroamento. O poder público já começa a procurar alternativas à ponte, como a construção do arco metropolitano, que tem como um dos objetivos desviar tráfego da ponte Rio-Niterói. O estado analisa outras opções viárias de ligação entre o Rio e Niterói. A principal opção parece ser a construção da linha 3 do metrô Rio, ligará o Parque do Flamengo ou centro do Rio ao Gragoatá. Outra opção metroviária é a continuação da linha 2 do metrô Rio, atravessando a Baía da Guanabara embaixo d'água até Niterói, fazendo uma ligação com a Cruz Vermelha, do Rio, passando pelo Largo da Carioca, a Praça 15 e a Baía da Guanabara, debaixo d'água. Até Niterói, próximo à Estação das Barcas, no centro. Embora as autoridades apontem que a ligação prioritária é a metroviária, com a linha 3 do metrô Rio, que é uma ligação de massa, não descartam a hipótese de uma ligação rodoviária, que pode ser feita em conjunto. Defende-se uma ligação submarina mista, metrô e carros, como uma alternativa viável para a solução do problema, com a construção de uma nova ligação entre as duas cidades, entre o Monumento do Estácio de Sá, no Parque do Flamengo e o Gragoatá. E assim encerramos mais um vídeo histórico em nosso canal contando um pouco dessa magnífica e revolucionária história da construção civil no Brasil e se caso você tenha gostado não se esqueça de se inscrever em nosso canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like nesse vídeo e comente a sua opinião aqui nos comentários ou entre contato conosco através de nosso Instagram Anderson Franco 010. Sua opinião será sempre bem-vinda e respondida com muito carinho por nós. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.